Fala aí, Pru! O que você tá pensando, irmão? É, eu também tava achando isso. Tava na hora de mais um atacadão do Minhoca com os melhores comediantes que passam pelo palco dessa porra! Curte aí! Tem umas coisas em São Paulo que eu gosto. Quando eu mudei pra cá, tipo, eu não conhecia lugar nenhum. Eu precisava procurar apartamento. E eu falei, eu só conheço os lugares que estão no banco imobiliário. Não, aí eu olhei assim, Morumbi, Augusta, Paulista, eu falei, olha, pra mim vai sobrar prisão ou metrô? Ai, cara... Tem umas coisas, tem umas coisas que eu gosto de São Paulo, que eu acho engraçado, é o tanto de sex shop tem em São Paulo. Nunca ninguém dentro! Não sei como funcionou esse plano de negócio. Aí eu entrei dentro de um que tem lá perto de casa, eu entrei, comecei a olhar os produtos, tinha uma calcinha comestível vendendo por 70 reais. Eu vou comer hambúrguer mesmo, cara. Eu tenho uns amigos que estão tentando me convencer a fazer bariátrica. Não vou cair nessa de jeito nenhum, não quero ser esses caras. Eu perdi 40 quilos em 3 meses e habilidade de sorrir. O Pateta, ela tá na plateia, né? Ai, gente, tá legal, mas eu tô um pouco cansado. Eu tive um final de semana muito cansativo, sabe? Já sei o que eu vou fazer. Calma, é... Tudo bem, vai lá, pode começar. Oi, é... Meu nome é Daniel Sartori Trindade e eu dei as minhas iniciais, DST. Boa piada. Eu tô precisando emagrecer. Esses dias eu fui... Eu fiquei ofegante no YouTube. Eu fui pular uma propaganda e não consegui. Isso é bom, cara. Uma amiga minha falou que... Falando de emagrecer, ela disse assim, Daniel, que sou eu, se você emagrecer, eu caso com você. Aí eu disse pra ela, não me venha com ameaças. Não me venha com ameaças. Tá indo bem, vai ganhar aumento, assim. Moça, como é seu nome? Ana Flávia. Ana Flávia? Olha, o nome da minha mãe. E o seu, moça? Ana Flávia. O nome da minha mãe também, coincidência. Vocês têm pet? Vocês têm pet? Qual é o seu pet? Eu tenho dois cachorros. Dois cachorros. Eu tenho um muito mais legal. Eu tenho um koala. Eu não aguento com essa piada. Eu tenho um koala. É, muito mais legal que o seu. É que eu... Você pode colocar um pênis. Eu descobri que ele falava de um modo muito estranho. Ele falou assim, destranca a porta, eu não sou um koala. E fiz certo a voz? Não, não fiz muito certo, não. Ai, cara. Aí, eu também sou contra a preservação ambiental. Acho que tem que matar todos os animais. Eu não quero deixar, inclusive, os koalas. Eu acho que a gente não tem que deixar nada para as futuras gerações. Ninguém deixou um dinossauro para mim. E eu só queria o pterodátil. Aquele que voa. Que piada é essa, cara? Essa piada não é minha, não. É nossa. Vamos continuar. Vai continuar? Pode continuar. Ai, é... Eu não lembrei mais nenhuma sua. Você quer ter um trabalho memorável? Mas eu quero... Eu fico muito feliz que é graças ao Temer que eu consegui terceirizar o meu trabalho. Valeu, Michel. Ele é claramente o gêmeo do mal, né? Porque o gêmeo do mal é sempre o gêmeo que tem o metabolismo mais rápido. Esse desgraçado é comediante. Ai eu fico indignado que eu começo a fazer esse resultado e vem um cara igual... Como que você fecha o seu show? Bom, galera. Meu nome é Henrique Tartarotti. Se vocês gostaram do que eu falei aqui hoje. Se vocês não gostaram, meu nome é Daniel Sartório. Queria contar que recentemente eu fui para os Estados Unidos. De Marcelo dos Estados Unidos. Ai não é pouca coisa não. Quero ver ele de Manaus, cadê? Não, ai eu fui. Mas três dias antes, três dias antes eu vim para os Estados Unidos, o que é que acontece? Fui demitido do trabalho. Paguei a viagem com a rescisão. Horrível. Mas eu odiava trabalhar já. Eu já estava odiado já. Todo dia dizia, Deus me dá uma dengue de manhã. Todo dia. Todo dia. Três dias ainda até estado. Nunca peguei dengue. Acredita. Olha o castigo de Deus. Horrível. Um dia eu acordei, estava chovendo. Que é difícil em Maceió, mas estava. Está chovendo, chovendo muito. Eu acordei, meu amigo. Já com raiva, já disse, meu amigo. Se Deus quiser, minha casa vai estar ilhada. Se Deus quiser, não passa o carro nessa rua. Aí eu acordei no talo. Já com raiva, já tomando café, assistindo as notícias, sentado. Aí tinha lá a notícia. 50 pessoas soterradas por causa da chuva. Olha pra aí, bicho. Se eu tivesse soterrado, eu ia precisar trabalhar. Horrível. Não, aí eu fui, cheguei nos Estados Unidos, cheguei felizão. Aí fiquei logo triste, porque um amigo meu disse assim, olha, aqui nos Estados Unidos pode ter arma. Aí eu vou te levar pra atirar. Aí eu disse, em que escola? Aí eu disse assim, como assim? Eu disse, é, pô, em que escola? Cultura americana, né? Cês pais, velho. Tirir escola é atentado terrorista. Eu quero participar de todas as coisas. Fugir, fugir pro México, de carro, da polícia. Aquele copo aí por cima, que perseguindo o cara. Aqueles buracão com a vaca ambulância. Tu é, meu sonho, meu filho, hein? Olha, fala essas coisas pra mim, amém. Ela disse, deixa eu falar a besteira, rapaz. Se aconteceu alguma coisa com você lá, disse, mas morrer do Estados Unidos é chique. Será que eu quero morrer em Maceióia? Ia ser a melhor conversa com os seus amigos, chegar e dizer, Ai, Rosa, eu soube, seu filho morreu. Isso aqui parece comigo, né? Mas se eu fosse que ele ia, então. Ela entendeu agora. Mas se ela tem só uma porra. Gente, é uma honra estar aqui nesse palco. E eu quero começar, tá? Tranquilizando todo mundo. Podem ficar tranquilos. Eu não vou morder ninguém. Posso abrir uma exceção. Mentira. Gente, apesar de aqui ser um show de comédia stand-up, vou falar de um assunto sério, tá? Eu vim falar de bullying. Bullying é a primeira... As primeiras reações, a pessoa vai ser escrota com as outras. E eu sofri bullying, como vocês podem ver. Eu herdei da minha família esse sorriso maravilhoso. E Deus achando pouco, Ele falou assim, eu vou desafiar. Vou desafiar. O meu nome de nascimento é Patrícia Nascimento. Aí, nego no colégio, né? Inventou uma musiquinha pra mim que era mais ou menos assim. Patrícia Nascimento, dente de geométrica. Gente, acabei de falar que eu vou ler errado. Vai todo mundo pro inferno. E aí, o problema do bullying é que você chega ao seu limite, né? Você aguenta, 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 mas chega um momento que você chega ao seu limite, né? A gente tem visto aí muita tragédia nas escolas no meio do mundo. E eu cheguei ao meu limite. Aí tinha uma pessoa especial que me zoava bem mais, era uma menina. Eu disse, eu vou pegar essa vagabunda hoje. E eu não sei, aqui em São Paulo, mas em Fortaleza, toda desgraça na esquina. Tudo acontece na esquina. E Deus, ele foi tão maravilhoso nesse dia, não sei nem se eu posso estar botando Deus nessa história. E choveu, que é uma coisa difícil no cenário. Aí, Aí ficou uma laminha maravilhosa ali na esquina, né? Que era o cenário perfeito. A menina passou, eu peguei ela pelo cabelo, taquei ela no chão, espreguei a cara dela na lama, assim, uma coisa bem revoltante mesmo, não vou nem fazer, que é pra ela não voltar aquele sentimento. Aí, depois que eu achei que era o suficiente, eu peguei a cara dela assim, bem sério, repete alguma coisa que tá fazendo no colégio? Ela não me morde não, pelo amor de Deus. Não tem graça. Eu acho que pra gente começar a mudar a educação no Brasil, primeiramente, tinha que parar de ter matérias escolares. Tinha que ter só bullying. Mas não é isso que a gente aprende, entendeu? É isso que a gente lembra, quando a gente tá adulto, a gente não fica adulto lembrando, nossa, que saudade que eu não aprendi que era hipotenusa, sabe? Não, o momento mais memorável da escola pra mim foi quando o Vitor virou pro André, que era muito branco, e falou assim, ô leitoso! Que bebeu é o gozo. Sabe aí? Como que tu guarda espaço pra gravar que é proparoxítono, entendeu? Não, cara. O bullying ensina a lidar com a vida, cara. Ensina a lidar com a vida. Acho que tinha que ter as matérias. Bullying 1, bullying 2, bullying 3. Bullying 1, feio e gordo. Bullying 2, macumbeira de ventiça. Bullying 3, professor substituto. A gente vai ficando mais insano, mano. Foi racista, flor da mãe, porrada, na fuça, entendeu? Reprova. O bullying é sem massagem, entendeu? Eu só falo do bullying, só falo mesmo. A graça ao bullying eu descobri que eu era feio. Na verdade, eu demorei um pouco mais pra descobrir, só que eu descobri que eu sofri a feiofobia. Qual que é a graça agora? Ah, do gordo todo mundo tem dó. Tadinho, gordofobia. O feio que se foda. Eu quero fazer um momento pela feiofobia, tá? Primeiro, primeiro que gordofobia não faz sentido. Feiofobia faz. Gordofobia não faz que ninguém tem medo de goto. Do feio tem pra caralho. Eu assusto uma galera aí de vez em quando. Eu me assusto de vez em quando, sabe? Vou abrir a câmera do celular, tá na selfie ali, caralho. A gente assusta. Não faz sentido gordofobia. Imagina, tu sai do teu quarto, 3 da manhã, pra ir pro banheiro mijar. De madrugada, escuro, não tem ninguém. Silêncio. Se olha pro lado, tá eu assim. Vai ficar no puta medo. Agora, se tu sai do teu quarto, 3 da manhã, silêncio, não tem ninguém na casa. Se olha pro lado, tem um gordão. Você pensa, caralho. Quem rastrou o sofá pra cá? Tava na sala, sabe? Ninguém tem medo de goto. Eu tenho um pouco de inveja dos gordos, pra ser sincero, assim, sabe? Porque o gordo também sofria bullying que nem o feio. Só que o gordo tinha amigo, sabe? O feio não. Os gordão sempre tem amigo. Os gordão, todo mundo ama um gordão, entendeu? O feio não, cara. Eu só andava com aquela galera que tu olhava de longe. Qualquer um vai fuzilar todo mundo, né, Lourinha? Era essa a minha galera. O gordo era popular. Por isso que eu tenho um pouco de inveja. Eu fui ler sobre gordofobia pra fazer o movimento da feiofobia. Eu fui ler. Aí eu vi que assim, ah, que eles ficam muito chateados quando eles vão numa loja e pede tal roupa e falam assim, ah, não tem o teu tamanho. Eu entendo como é difícil. Não é toda loja que tem lençol. Eu faço a mesma coisa, entendeu? Eu chego lá na loja e falo assim, Vem tal blues. Ela fala, não vai adiantar, querido. Não gasta tanto dinheiro pra isso. Não fica, Bruno. Eu não entendo gordofobia. Eu fui ler e aí eu falo assim, ah, gordofobia é tão ruim quanto o racismo. Aí eu concordei, né, porque realmente eu lembro da época que os gordos foram escravizados. Pela coxinha. Realmente, realmente, os militares sempre foram muito ruins com os gordos. Principalmente os brigadeiros. Bancando o pé da gordaiada toda. Não é gordofobia tão ruim quanto o racismo, cara. Não, cara. Não, não, não é, cara. Eu lembro que na época que era mais punk, racismo nos Estados Unidos, os negros eram obrigados a andar só no fundo do ônibus. Os gordos são que vão ser obrigados a andar no fundo do ônibus. O perigo de andar com o bagulho empinando. Imagina, a misericórdia. Salve, Jão. Esse foi mais um vídeo do Clube do Minhoca. Se você curtiu, deixa o seu like e já aproveita pra se inscrever no nosso canal. Firmeza? Fortalece o bagulho. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.